Então pessoal, vamos resolver aqui duas questõezinhas que são relativas ao tópico criptografia, tá legal? Que tá de certa maneira inserido no tópico da informática, segurança da informação, beleza? Vamos lá, questão de número 1, sobre a criptografia, a gente tá falando de criptografia, tá? Analisar os itens abaixo, 1, item 1, é, observe aqui embaixo logo que eles estão pedindo os corretos, tá? Pra gente não se confundir depois, tá pedindo o que tá correto aqui, vamos lá. Sobre criptografia, protege os dados sigilosos armazenados em um computador? A criptografia faz isso? Protege os dados sigilosos armazenados em um computador? Sim, de certa maneira sim, certo? Porque ela vai pegar, vai abrir aspas, né? Vamos falar aqui de maneira mais corriqueira, vai embaralhar essas informações. Se alguém chegar lá, conseguir ter acesso, não vai entender o que tá escrito. Então, ela protege sim, tá legal? Vamos lá. Protege os backups contra acesso indevido, principalmente aqueles enviados para áreas de armazenamento externo de mídias. Também, enfim, quando fala que a criptografia, a criptografia, ela vai proteger a informação? Na maioria das vezes é sempre verdade, tá? A não ser que a questão fale alguma besteirinha pra gente. Mas, ela tem sim essa questão de, abre aspas, aí, proteger a informação. Continuando. Protege as comunicações realizadas pela internet, número 3, tá? Protege as comunicações realizadas pela internet, como os e-mails enviados e recebidos, e as transações bancárias e comerciais realizadas. Perfeito. Também protege, tá legal? Ou seja, você tira daqui, é bom até você ler e reler esses três itens, tá? Porque, aqui, de certa maneira, tá falando as funções, algumas das funções da criptografia, tá? Então, a resposta, estão corretos todos os itens, letra D de dado, show? Vamos lá. Questão de número 2, só desse aqui. Número 2. Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente, tá legal? Vamos lá. Essa lacunazinha aqui, esse espaço vazio. Opa, subiu. Eita, ferra. Sem querer, querendo. Essa lacunazinha, esse espaço vazio aqui. Beleza? Vamos lá. Por meio da criptografia, janela de pop-up, banda larga fixa, privacidade, enfim, um desses aqui a gente vai ter que escolher. Pode-se proteger backups, pode-se proteger backups contra acesso indevido, principalmente aqueles enviados para áreas de armazenamento externos de mídia. Cara, a gente acabou de ver isso aqui em cima. Que é uma das funções da criptografia. Esse lance aqui, a partezinha aqui é a 2, o item 2 aqui. A gente acabou de ver isso aqui em cima. Não tem nem como errar aqui embaixo. Tá legal? Isso daqui é uma função da criptografia. Beleza? Não tem nada a ver com janelas de pop-up, que é uma janelinha que abre aí, que é chata, né? Tipo, um anúnciozinho. Não tem nada a ver com banda larga fixa. Banda larga é tipo a internet que eu coloco aí na sua casa. E a privacidade não se encaixa nessa classificação aqui. Tá legal? O mais adequado aqui é a letra A, criptografia. Valeu? Então é isso, pessoal. Continuem na playlist. Até a próxima.